E como você me entregar o relatório hoje até meio-dia, será? Tá. E aí, meu parceiro? Saiu o cacate ontem? Foi animal. Ele vieram num puta restaurante. E arrastou pra casa depois? Óbvio, né, irmão? É sinistra. Botei um Marvin Gay na vitrola ali, um vinilzinho show, ar-condicionado no 15, luz indireta. Deitou, eu fui tirar a roupa dela devagarinho. Corpaço! No que eu abaixei as calças, meu irmão? Meu pau tava como? Molão. Caralho, Jairo, tu broxou, irmão. Que broxei e o quê, irmão? Pau mole é broxar, irmão. Tava concentradão pro meu pau ficar mole. Mas pra que isso, Jairo? Porque a mulher fica louca com o pau mole. Não deu outra, irmão. Sabe o que ela me perguntou? Hã? Tá tudo bem? Caralho. Mulher quando pergunta se tá tudo bem, irmão, porque elas tão louquinhas. Ué, ei. Pra você chorar pra caralho. Caralho, tu chorou? Mulher adora homem que chora. Comecei a falar que eu tava muito ligado à minha ex. Caralho, tá nessa diz aí? Não esquece essa porra, irmão. Porra nenhuma, irmão. Só falei porque mulher fica louca com homem que tem problema com ex. Ah, mesmo? Tanto é que ela veio pra cima de mim, me abraçar. Aí, nessa... A piroca subiu um pouco. O pau entrou pra dentro. Caralho, Jairo. E eu, como orgulhosão do meu moleque, obediente, cara. É isso aí. Desse jeito que eu te treinei. E a Kátia fez o quê? Foi embora, né? Não, eu que pedi pra ela ir. Eu falei que minha mãe ia acordar. Mulher fica louca com homem que mora com a mãe, irmão. Tem certeza disso, cara? Claro. Tanto é que ela pediu pra eu chamar um Uber. A mulher, quando pede pra eu chamar um Uber, é que tá louca, né? Mandei a real. Falei que meu cartão tava bloqueado por dívidas. Mulher adora homem com dívida, né? Caralho. Ficou apaixonada. Quando eu ouvi a palavra Serasa, a mulher jorra. Ela te ligou depois disso? Irmão, tu acha que eu sou amador? Olha aqui, ó. Não ligou nenhuma vez, irmão. Nem mandou mensagem. O moleque, quando não liga, é que tá louquinha, né? Ele tem um pau mole, né? Eu achei lindo! Lindo! Eu achei que era dito São Cosme e Damião, porque o negócio ficava aqui, ó. Aquele negócio branco, assim. Ah, uma delícia! E ele falou que no próximo encontro ele vai me levar na Crefisa pra ter um outro empréstimo negado. Desão, né? Eu fiquei com um desão nele, que eu não posso nem olhar pra ele. Ele tem uma banda, eu te falei? Cover do Traz de Rigor. Faz aquela festa plock, que vai uma galera super descolada. Fiquei imaginando ele pulando, rock'n'roll, aquele... Sabe?